É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o DJ Tudark, o rei do mandala Essa novinha é a mais braba de toda a favela Geraldo Bond me falou que tomou toco dela Mas eu gosto de desafio, vou dar um papo nela No fim do baile tu vai ver se eu não saio com ela Então pega a visão, então pega a visão, olha só Hoje eu vou te comer safadinha Vou acabar com a tua marrinha Depois vou mandar tu vazar Rala, rala, piranha Hoje eu vou te comer safadinha Vou acabar com a tua marrinha Depois vou mandar tu vazar Rala, rala, piranha Hoje eu vou te comer safadinha Vou acabar com a tua marrinha Depois vou mandar tu vazar Rala, rala, piranha Eu chamei ela pra poder E ela vem contando história E ela diz que é inexperiente Em matéria de foda Mentirosa, mentirosa Brotava na treta pra sentar no pau E falava pra mãe que tava na escola Mentirosa, mentirosa Brotava na treta pra sentar no pau E falava pra mãe que tava na escola Deixa o teu pai saber Que tá correndo perigo Brota aqui na favela Pra poder dar pros amigos Mentirosa, mentirosa Brotava na treta pra sentar no pau E falava pra mãe que tava na escola Mentirosa, mentirosa Brotava na treta pra sentar no pau E falava pra mãe que tava na escola Diz que é inexperiente Mentirosa Brotava na treta pra sentar no pau E falava pra mãe que tava na escola Querecia o Didi de Jotardi, o rei do Mandela Essa novinha é a mais brava de toda a favela Geraldo Bond me falou que tomou, tô com tela Mas eu gosto de desafio, vou dar um papo nela No fim do baile tu vai ver se eu não saio com ela Então pega a visão, então pega a visão, olha só Hoje eu vou te comer safadinha Vou acabar com a tua marrinha Depois vou mandar tu vazar, ralar, ralar, piranha Hoje eu vou te comer safadinha Vou acabar com a tua marrinha Depois vou mandar tu vazar, ralar, ralar, piranha Hoje eu vou te comer safadinha Vou acabar com a tua marrinha Depois vou mandar tu vazar, ralar, ralar, piranha Hoje eu vou te comer safadinha inductamente Onda do, tchau, tchau Hoje eu vouender Hoje eu vou te comer safadinha Ouco 10